Play, som, adeus, cadê as coleguinhas? Vem pra casa, meninas. Do meu pai, pra aqui em cima. Ovo, in the slow moment of time. Olhe no carro de ovo passando em sua rua. São trinta ovos do branco, os três e cinquenta. Tem ovo do vermelho, tem galinha, tem ovo de condor. Ovos, in the slow moment of time. Olhe no carro de ovo passando em sua rua. São trinta ovos do branco, os três e cinquenta. Tem ovo do vermelho, tem galinha, tem ovo de condor. Gostou da música? Eu adorei a música. Carlinhos, você gostou da música? Oh, maravilha, cara. Você acha que dá pra fazer uma coreografia em cima dessa música? Não, dá pra fazer uma coreografia. Eu vou fazer o seguinte. Seu Geraldo, liga a cabeça, Antônio. Dona Geraldo, só se a senhora autorizar. O senhor já pensou em ser artista? Não. Ou já pensou? Eu acho que eu não tenho capacidade. Tentar ganhar uns trocados, a gente pode inventar, tipo assim, Antônio Pinto, que vem de... Cara, a gente faz o MC Pinto. O senhor vem na semana que vem vestido de rapper, a gente bota uma roupa de rapper com as correntes e o senhor vem cantar no Caldeirão. O senhor autoriza? Você sabe ganhar um trocado a mais, né, como artista? Claro, né? O senhor vem ou não vem? Ô, Luciano, se for pra cantar essa música aí. Essa música aí, o senhor canta essa música. Semana que vem a gente faz uma produção com as coleguinhas, uma coreografia. O senhor vem vestido de artista e canta essa música com a sua voz. Tudo bem. Então tá fechado. Semana que vem no Caldeirão, a estreia é de MC Pinto com este sucesso no Brasil inteiro. Então você confere com a trilha sonora de MC Pinto, o passeio da família Pinto. São Antônio Pinto, Dona Geralda Pinto e a Nathane Pinto. Todos os pintos reunidos na piubinha, passeando pelo Rio de Janeiro. Som na caixa. Cara de Jesus, muito obrigado mais uma vez. A você em casa, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. A todos os presentes, muito obrigado. E a gente volta no próximo sábado.